Bom dia a todos os presentes, novos vereadores. Eu trago aqui duas questões. Primeiro é a respeito do odontomóvel nosso da Prefeitura, que em 2021 nós liberamos uma verba impositiva para comprar um novo odontomóvel, visto que há dezenas de anos aí a gente só tem um odontomóvel em Franca para atender as creches. E agora 2021, aí passou 2022, 2023, o odontomóvel novo chegou, mês passado, mês retrasado e está sendo utilizado. O problema é que ele começou a ser utilizado e o antigo parou. Parou por falta de dentistas e segundo informações aí, quando for abrir os novos UBS, eles vão chamar os novos dentistas. Então é uma pena. Quer dizer, nós precisávamos de dois, três, quatro odontomóveis, estamos com dois e um está abandonado. Aguardando a ideia, a questão da Prefeitura colocar em funcionamento. Esse é o primeiro assunto, mas a gente vai estar acompanhando. O segundo, senhor presidente, a gente está mandando alguns requerimentos e não chega resposta. Como eu vou ler ele aqui, esse requerimento que eu fiz para os novos vereadores, porque às vezes alguém tem alguma resposta para mim e aí eles não precisam nem mandar resposta, porque eu enviei o requerimento dia 29 de maio e a nossa função é realmente pedir respostas das questões. E nós mandamos aqui solicitando informações a respeito de gastos de campanhas publicitárias, que a gente já viu vários vereadores encaminhando, solicitando algumas dúvidas. Então, primeira, a dúvida que se alguém tiver a resposta, levanta a mão para nós. Qual o cronograma anual das campanhas publicitárias de cunhos informativos, educativos ou de orientação social e seus respectivos custos que, por sua vez, compõem os montantes da LOA para 2023? Queremos saber que tipo de publicidades educativas, sociais? Não tivemos resposta. Dois, quanto se previu gastar separadamente com os diversos canais de comunicação a serem usados pela Prefeitura Municipal para veicular sua publicidade como rádio, televisão, jornal, revista? Também nada. A gente só quer saber os gastos. E como alguns vereadores recebem assim, dá uma olhada lá nos sites, né? Não, a gente não... Nós queríamos a resposta realmente por escrito. Três, quais as justificativas para o aumento tão expressivo nesses gastos que o vereador Daniel Bassi também, né? Que solicitou vários outros vereadores sob o orçamento de R$ 600 mil para R$ 4 milhões e R$ 300 mil. Foi muito? Não, mas justifica para a gente por que tanto aumento e o que que foi gasto. Porque o que que acontece? Nós estamos praticamente no meio do ano. E se nós não temos informações do ano que vem, não vamos ter nesse, nós vamos ter que cortar gastos aí na raiz, né? E quem elaborou o plano diretor, porque tudo precisa ter plano, precisa ter planejamento, quem elaborou o plano diretor que estruturou todos esses gastos com publicidades, identificando as necessidades reais, os conteúdos necessários e definido as prioridades, as escolhas, quem que montou esse projeto orçamentário para gastos com publicidades. E cinco, dados os expressivos valores a serem gastos e com tantas outras carências no município, quais os mecanismos efetivos da própria prefeitura para avaliação dessas campanhas? A gente só quer saber quais são as campanhas, porque a gente sabe que está tendo algumas, algumas placas, né? Inclusive consta-se os valores das placas, tudo bem, mas por que que não manda para nós? Olha, nós estamos falando dia 29 de maio, né? Junho, julho, agosto, então a gente solicita da prefeitura respostas e também caso algum vereador já recebeu alguma resposta, talvez um requerimento diferente do meu, que me repasse aí para que a gente possa estar discutindo isso ou que eu faça outro requerimento solicitando através desse requerimento resposta do antigo requerimento. Obrigado, Excelência.